Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e se toda vez que você escuta as palavras BL e TL, você fica só o meme da Lisa, fica tranquila que eu vou te explicar o que são BL e TL e como você pode conseguir. Se o seu COVID é igual ao meu, toda vez que você entra no COVID, você tem contato com os BLs e com os TLs. Quando a gente abre o aplicativo, sempre, 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 por default, entra nessa tela do troféuzinho. O que essa aba significa? Você já ficou aqui namorando esses looks, pensando como que eu entro nisso aqui? Como que eu chego aqui? Eu quero tirar um print meu aqui, ó, bem aqui. E daí você abre essa aba e você vê o nome de todos os desafios que você pode ou não ter participado, mas que apareceram na sua timeline. No caso, eu participei de todos, menos o que tava aparecendo. Isso que tá aparecendo pra vocês, podem olhar aqui, ó, pontuação máxima. O que pontuação máxima significa? TL. O que melhor visual do nível 77 significa? BL. Quando a gente recebe um resultado, por exemplo, esse resultado aqui, o que acontece? A gente recebe o resultado da votação mais os bônus que você inseriu. Se você maximizou, vai ficar 50, 30. No caso, se você não sabe o que é maximizar bônus, se você não sabe como você pode maximizar os seus bônus, clica nesse link aqui, tá aqui o vídeo que eu fiz explicando tudinho, explicando até uma dica que talvez você não conheça. Talvez você esteja ignorando. Enfim, aqui nesse caso eu tirei 5.11. Porém, eu tirei 5.11 com os bônus da minha votação. Mas quando você tira 5.0 na votação, que esse é o máximo de pontos que você consegue atingir em uma votação, aí você maximizou os seus bônus, ou seja, você ficou com 80 de bônus. Você tirou essa nota final, foi 5.80. O que isso significa? Que você tirou a pontuação máxima que um visual pode tirar, por causa dos seus bônus e por causa da votação. E o que acontece quando você tira a pontuação máxima? Você pode entrar em qualquer desafio e abrir a abinha de prêmios que esse desafio pode dar. Como vocês podem ver aí, é assim que você abre essa abinha, você vai clicar nessa aba de qualquer jeito, que você vai produzir esse visual. E aí que tá, quando você tem a pontuação de 4, independente da votação ou dos seus bônus, você recebe um prêmio X. 4.5, 25 diamantes. 5, você recebe outro prêmio Y. E 5.80, você recebe 5.000 diamantes. Sim, gente, diamante que é difícil de conseguir, difícil de achar, difícil de minerar. Você consegue se você conseguir um TL, um Top Look, que significa a pontuação máxima. Isso é um TL, né? Top Look. Não tem mistério. Você pode igualar também a palavra Top Look com pontuação máxima. É bem difícil de conseguir, você tem que estar maximizando todos os desafios e pra isso precisa de dinheiro. No caso, eu escolho se eu quero guardar dinheiro ou se eu quero maximizar os desafios. Então, normalmente, eu entro numa onda, por exemplo, agora, eu tô maximizando a maioria dos desafios ali, que estão no Rally, principalmente. Quando não estão no Rally, eu não maximizo muito porque eu uso mais pra ganhar o dinheiro. Eu fico com a chance elevada de conseguir um TL. Muitas vezes já aconteceu de eu não maximizar e o meu look tirar 5.0. Então, eu fiquei, às vezes, com 5.20 ou 5.30. O meu primeiro TL, eu consegui, assim, demorou, acho que foi lá pelo nível 20, alguma coisa. Vocês sabem como demora pra subir de nível no Covid. Aliás, se você quiser subir mais rápido de nível, tem um vídeo meu com algumas dicas de como você pode conseguir isso. O máximo de tempo que eu cheguei, ou o mínimo de tempo que eu cheguei a subir de nível foi duas semanas. E eu estou nesse ritmo ainda, então eu tô subindo bastante. Eu tinha feito um look correndo, de qualquer jeito, porque eu precisava fazer ele. E eu acabei maximizando, porque eu tinha peças de sobra pra maximizar. E quando eu recebi o resultado, gente, veio um top look. Eu fiquei só o mesmo da Lisa. Porque, gente, eu não tinha feito aquele look com nenhum tipo de carinho, assim. Eu só fiz o negócio e fui bem. E essas coisas se repetiram muitas vezes. Ou seja, nem sempre seguindo a tendência, você vai conseguir um top look. Muita gente, talvez, possa me criticar por isso. Mas é real. Talvez, se você fizer um look do seu jeitinho, você tire um top look. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com eu fazer looks muito horrorosos e também conseguir top looks. Então, é relativo. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Sorte ou não sorte. Enfim. Agora, o best look, talvez seja uma das coisas, assim. Mais odiadas, implicitamente, pelas jogadoras de COVID. A gente gosta. A gente gosta de receber um best look. E o best look não tá escrito na tabelinha de prêmios de cada desafio. Ele não tá ali. Ele é uma coisa, assim. Não sei. Eu também não sei, tá? Não sei onde é que tá escrito isso. Não tá escrito em nenhum lugar. A gente, assim, compreende jogando mesmo. O que acontece se você tirar 4,99 na votação e tiver maximizado todos os bônus? Você vai ficar com 5,79. Isso não é 5,80. Isso não é uma pontuação máxima. Isso não é um TL. O que é isso, então? Provavelmente, se você tirou 5,79 e o seu nível é nível 30, a probabilidade de alguém também ter tirado 5,79 e ser do seu nível, do nível 30, é mínima. Aí, o que acontece? O BL é best look. Assim como a gente viu, a melhor pontuação do nível, ou seja, a best look é o melhor visual do nível. Se você tirou qualquer valor que não seja 5,8, se você tirou 5,8 é top look. Pronto. Você recebeu os seus 5 mil diamantes e mais os outros 3 prêmios. Se você tirou menos 5,8, mas a partir de 5, independente se o seu resultado da votação foi 5 ou se você maximizou tudo, independente disso, se você tirou acima de 5 no total, na sua pontuação final, você tem um best look. Mas espera. Como o melhor visual do nível, a maior pontuação do nível, é provável que você muitas vezes tire 5,50 e não ganhe um best look, porque alguém pode ter tirado 5,60, 5,70, 5,79. Já aconteceu com todo mundo de tirar 5,79? Se não aconteceu com você, me desculpa, mas vai acontecer algum dia na sua vida. E qual que é o prêmio do best look? Quando você ganha um TL, vem o resultado do seu desafio e também vem um e-mailzinho do COVID, sabe aquele que tem um envelopinho? Quando você ganha um diamante, esse formatinho. E aparece parabéns, você é produzir o melhor visual. E pode nem ter quantos melhores visuais forem, quantos TLs forem, porque eu posso ter tirado 5,8 na votação, maximizei, você pode ter tirado 5 na votação, maximizou, não importa. Agora best look é 1 por nível, no caso são 77 níveis, nível 1 não conta, nível 2 acho que também não conta, mas enfim, a partir do nível que você consegue ver essa tela, você vai ter a chance de tirar um best look. E aí ele vem lá naquela mensagenzinha e fala assim, parabéns, você produziu um dos melhores visuais do seu nível, aqui está 500 diamantes. 500 diamantes e 5 mil diamantes, né? Mas é um bom prêmio de consolação e se você está zerado de diamantes ou tem poucos diamantes, isso é maravilhoso. Vai cair a luz. Vamos continuar, está rolando chuva de granizo aqui, mas isso não vai impedir a gente. Então, para você conseguir um best look é você tirando mesmo uma pontuação bem alta que não seja 5,8. O best look, assim, os 500 diamantes é mais um prêmio de consolação mesmo, é mais tipo, ah, você não conseguiu um top look, mas você conseguiu o melhor visual do seu nível e você também vai aparecer ali na frente. Você vai poder tirar o seu print ali na entrada, aba de troféus. Espero que tenha ficado tudo bem explicadinho para vocês. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo e de compartilhar com a sua casa de moda. Tchau!